Fala aí galera, Wesley Teixeira aqui na área, estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde o que você pode estar de fato fazendo para mudar, para transformar sua saúde para evitar doenças, para reverter alguma doença que você já tenha dependendo de qual seja, para de fato ser mais saudável viver com qualidade de vida maior e poder aproveitar a vida da melhor maneira possível e nesse vídeo eu estarei comentando aí, dando continuidade a minha experiência, o meu check-up que eu fiz, a minha experiência de um check-up geral para poder ver aquilo que estava bom, aquilo que estava ruim, aquilo que estava péssimo e aquilo que estava excelente, o que eu preciso melhorar, o que eu tenho que parar de fazer o que eu preciso suplementar e assim por diante e dentre esses exames que eu fiz, que foi uma porrada aí se você vem acompanhando eu fiz os exames hormonais também eu sei que no geral eu não estaria tão ruim por causa da minha idade, 22 anos então eu estaria no geral bom de exames hormonais mas é bom você entender alguns detalhes e ver como isso se correlaciona com os marcadores de colesterol com os marcadores nutricionais, com os marcadores inflamatórios e assim por diante porque os hormônios eles controlam basicamente tudo no nosso corpo eles servem como comandos às nossas células como os chefes, digamos assim, falando o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer e aí isso vai agir de acordo com os níveis que eles tiverem, não nos níveis totais, digamos assim mas de forma biodisponível, como vocês entenderão mais adiante, isso faz total diferença isso porque não adianta eu pedir a testosterona total e aí vê lá o exame não, tá dentro do valor de referência, tá bom primeiro que os valores de referência aí vão de 200, 800 a 1000, dependendo do laboratório aí a pessoa faz lá, tá com uma testosterona de 250 e o outro tá com uma testosterona de 900 você vai me dizer que essas duas pessoas que estão normais, elas têm o mesmo nível de saúde? é óbvio que não, é como dizer que uma pessoa que corre 1km até ficar ofegante tem o mesmo condicionamento físico de outra que corre 5km até ficar ofegante isso é claro para qualquer pessoa, mas infelizmente nos exames não são e aí claro, né, eu tenho uma porrada de estudos científicos, de comparações, né, de grupos comparativos com tais níveis e o grau de prevenção, o grau de ocorrência em tal doença e esse não será o foco hoje, eu estarei apenas de fato mostrando sobre os meus exames dando um parecer geral e eu farei vídeos derivativos, né, sobre isso para poder realmente estar mostrando as bases científicas, o embasamento científico para vocês verem que o que eu falo aqui nesse canal, embora não é todo vídeo que eu faço isso na verdade é a minoria, mas para vocês entenderem que realmente o que eu falo aqui não é coisa da minha cabeça é o que eu venho estudando desde 2015 até hoje, milhares de horas, né, horas por dia em todos esses anos, e aí eu realmente, eu só vou abrir a minha boca para uma coisa naquilo que eu tiver a base científica para comprovar ou que eu tenho, ou que talvez eu até sei o que é verdade mas que eu ainda não tenho capacidade de poder compartilhar, de argumentar eu não falarei e aí os exames hormonais, eles têm uma importância tão grande que na verdade é até para risco cardíaco, eles são muito mais importantes do que o próprio colesterol tanto é que eu já postei alguns vídeos nessa imagem, como vocês podem ver que a extrema maioria de 50, 75% das pessoas que infartam, elas têm o colesterol normal e é justamente por isso, a pessoa vai no médico, tem o colesterol alto, receita estatina e beleza, ela melhora do colesterol mas ela realmente morre menos? e óbvio que não, tem vários estudos mostrando que apesar do colesterol reduzir as pessoas morrem o mesmo tanto, ou até mais das pessoas com colesterol alto é espantoso, mas realmente é isso que acontece infelizmente a indústria farmacêutica criou esse lobby gigantesco e um dos efeitos colaterais das estatinas é reduzir os hormônios por causa que ela reduz o colesterol o colesterol é uma molécula precursora de todos os hormônios vitais como que uma molécula que seria prejudicial, seria precursora de moléculas hormonais que são altamente benéficas? é óbvio que isso não faz sentido e aí a estatina apesar de pessoas de prevenção secundária ou seja, aquelas pessoas que já tiveram um evento cardíaco elas sim prevenir, mas não naquelas de prevenção primária que nunca tiveram, como eu ou como talvez você elas aumentam o risco de câncer em 200% eu estarei mostrando isso em algum desses vídeos derivativos mas tem comprovação científica já sobre isso comprovação de qualidade não um estudo feito em vitro ou em ratos mas realmente em humanos e aí seguindo como vocês podem ver nessa imagem a maior parte do que acontece na nossa vida sobre saúde ou sobre doença 60% ou 80% é decorrente de coisas que estão no nosso controle ou seja, de hábitos de estilo de vida de escolhas alimentares, de prática ou não de exercício físico, no meio ambiente enfim, realmente ter um sono de melhor qualidade ou não e aí óbvio existem várias evidências científicas sobre isso mas partindo para os meus exames para vocês realmente verem, que é o foco desse vídeo será que eu estou com problema dos meus exames hormonais? será que eles deram ruins? e para uma boa notícia, não, eles não deram ruins e aí como você pode ver minha testosterona total ela, para a minha idade, na verdade ela está até acima do limite máximo aceitável só que voltando aqui, para mim uma coisa que vocês têm que entender que eu já falei em vários vídeos você não tem que se guiar na maioria dos exames alguns sim, mas na maioria pelos valores de referência porque eles são estipulados pelas populações doentes de pessoas que só fazem exames quando estão com algum sintoma ou seja, são valores baleados em pessoas com sintomas de doença e os valores ideais são aqueles estipulados nas populações com maior qualidade de vida com menor incidência de doenças e com maior longevidade inclusive, um exemplo para você entender que os valores de referência não são estipulados por estudos mas apenas por uma média estatística é que aqui você vê o valor máximo de testosterona até 800 e pouco tem laboratório que é até 1000 nos Estados Unidos, como a modulação hormonal já começou há décadas entre 1.200 e 2.000 para você ver a diferença então por isso você sempre deve buscar entender sobre o conceito de saúde sobre o que isso ou aquilo vai causar como reação no seu corpo e que se vai melhorar ou não independente dos valores de referência claro que tem exames que sim tem que estar dentro dos valores de referência mas a testosterona não é um caso deles e aí a minha é beromil 999, 999 vou falar mil aqui para ficar mais fácil mas enfim, você pode ver que a minha testosterona que seria o ideal realmente e como os principais estudos têm mostrado pelo menos as pessoas devem ter independente da idade seja novo, seja pessoa de 90 anos 100 anos uma testosterona de pelo menos 500 e aí o ideal é acima de 800 acima de 900 como a minha se encontra mas esse não é o único parâmetro para eu avaliar se a minha testosterona está boa porque pode ser que na testosterona total ela está ideal que no caso está só que a testosterona livre que é o que de fato importa que é disponível que ela vai ter ação nos nossos receptores não esteja ideal até porque se você não sabe a testosterona através dela se deriva também a produção de estrogênios ou seja, estrona, estradiol então pode ser que eu tenha a testosterona total alta só que ao invés de ter a testosterona livre alta também eu tenho estrogênio e estradiol alto e aí isso baixa libido baixa disposição baixa raciocínio baixa concentração enfim, memória e tantas outras funções que são controladas pela testosterona se você não sabe a testosterona é responsável em nosso corpo por mais de 200 funções diferentes fisiológicas no nosso organismo então olha o quão importante é você ter isso para a sua saúde inclusive ela é altamente fidedigna altamente protetiva contra doenças cardíacas os órgãos que tem mais células são os músculos e como você sabe o coração é músculo e aliás ele é o órgão com maior quantidade de receptores de testosterona obviamente se você tem deficiência de testosterona se você cai sua testosterona o primeiro órgão sofrer e o que mais vai sofrer é o coração então quanto mais baixa a testosterona maior é o risco de doenças cardíacas porque o coração vai ter menos para receber e para cumprir suas funções fisiológicas também mas vamos ao que interessa indo para a testosterona livre que é o que de fato importa junto com o SHBG que eu estarei falando já já você vê que dentro dos valores normais para a minha idade para o meu sexo masculino você vê que vai de 3 e pouco até 24, 25 e a minha está no último quartil ou seja no quarto quadrante que é realmente o limite ali perto do limite máximo que no caso nesse marcador que você quer que esteja o mais alto possível é o desejável então eu estou também dentro da testosterona livre nos níveis ideais que apesar do normal ter esse amplo intervalo de 3, de 4 até 25 o ideal é que ela esteja acima de 17,5 para você ter noção pessoas que tem o nível de testosterona livre abaixo de 17,5 elas tem mais de 3 vezes para ser exato 3,3 vezes maior risco de desenvolver doenças cardíacas então olha como eu disse confirmando o quão importante é a pessoa ter tanto a testosterona total como principalmente a testosterona livre e alto obviamente é melhor a pessoa ter uma testosterona total de 700 800 e uma testosterona livre ideal do que uma testosterona 1000, 1200 só que a testosterona livre 15, 14 essa pessoa não vai ter só mais risco aumentado de doença cardíaca mas de problemas neurológicos emocionais de baixa libido aí a pessoa vai faz o exame e está normal lá em 500 600 e não sabe por que está com baixa libido e com os outros sintomas já mencionados e tantos outros acúmulo de gordura dificuldade de ganhar massa ou de perder peso e justamente é por isso ela tem a testosterona total alta só que a livre é baixa e está convertendo muito em estradiol e estrogênio que é pela enzima aromatase inclusive eu farei outros vídeos sobre isso para que vocês possam realmente modificar hackear através da nutrição da alimentação do exercício físico esses marcadores e de fato melhorar não só o libido o desejo sexual o desempenho sexual mas melhorar também as funções mentais emocionais memória raciocínio lógico compreensão diminuir o risco cardíaco e assim por diante mas por que eu falei do SHBG? porque o SHBG é como se fosse a molécula que prende a testosterona que carrega a testosterona no nosso sangue e quanto mais alto o SHBG menor vai ser a fração disponível menor vai ser a testosterona biodisponível e aí por isso o SHBG deve ser o mais baixo possível mais precisamente abaixo de 17 de 20 e como vocês podem ver o meu deu 34 se vocês separarem os valores de referência vão de 10 a 57 ou seja eu estou normal só que eu não estou ideal por isso faz a diferença e aí como vocês poderão ver mais adiante vocês perceberão também que os meus estrogênios a minha estrona e o meu estradiol estão um pouco mais elevados do que deveriam apesar de estarem dentro dos valores normais e esse exame mostra o porquê eu estou com o SHBG um pouco mais alto o SHBG dentre a enzima aromatase e outros fatores são um dos responsáveis por transformar a testosterona em mais estrogênio e mais estradiol então por exemplo só para um exemplo geral seria melhor que eu tivesse a testosterona total de 900 só que com o estradiol e a estrona em níveis ideais também e não é isso que aconteceu mas no geral eu estou excelente e principalmente considerando que os últimos 4 meses eu jaquei como dito nos outros vídeos seguidamente eu não dormi como deveria dormir em vários momentos e enfim tudo isso prejudica então provavelmente tanto minha testosterona total e testosterona livre estariam mais alto meu SHBG poderia estar mais baixo meu estradiol e estrona também mais próximo dos níveis ideais mas no geral mesmo considerando tudo isso eu estou excelentíssimo e agora indo para os meus estrogênios que muitas pessoas acham que só as mulheres têm muitas pessoas também acham que o testosterona só o homem tem mas não ambos os sexos têm todos esses hormônios a questão é a diferença da quantidade a testosterona predomina no homem e os estrogênios predominam nas mulheres mas ambos são fundamentais tanto é que o estradiol ele é responsável por mais de 400 funções seja no corpo masculino ou no corpo feminino a única diferença é as quantidades ideais de acordo com cada um e aqui eu estarei focando mais na questão masculina para esses marcadores específicos porque eu não estudei até porque para as mulheres depende da fase que ela está se está na fase menstrual se não se está na menopausa ou não então é muito variável e ainda não tenho as conclusões sobre isso mas para os homens eu já sei os valores ideais e poder estar compartilhando aqui com vocês e aí como vocês podem ver a minha estrona os valores de referência aí vai de 13 até 149 150 né e a minha está dentro do valor de referência como vocês podem ver está em 74,6 só que os valores ideais de estrona é abaixo de 45 e a partir daí quanto mais baixo melhor porque a estrona é um hormônio proliferativo que aumenta o risco de cânceres e óbvio quanto mais alto mais afeminado vai ser o homem e sem contar também que aumenta a facilidade de ganhar gordura dificuldade de perder peso de ganhar massa e outros sintomas também indo para o estragel também como vocês podem ver eu estou dentro do valor de referência apesar de nesse marcador não porque vai até 43 o meu deu 45 só que a maioria dos exames marcam até 50 mais ou menos então no geral eu estou dentro dos valores normais que deu 45 só que não nos níveis ideais já que para os homens os níveis ideais é entre 22 e 30 isso porque quanto mais alto a partir disso ou quanto mais baixo a partir disso pior vai ficando a situação masculina não só em questão sexual mas na saúde como um todo para você ter noção quando o estradiol no homem está abaixo de 12,9 vai abaixo de 13 a pessoa tem pasme 217% mais risco risco aumentado de morte por qualquer causa de qualquer doença por exemplo se você desenvolver câncer e tem o estradiol nesses níveis você tem 207% mais risco do que a pessoa que desenvolveu câncer e tem os estradiols em níveis ideais e aí para o fator quanto mais alto pior a pessoa que tem 37,4 acima de 37 ela tem 133% maior risco de desenvolver morte então para você ver como é importante a questão de você ter realmente o estradiol regulado como dito eu não estou péssimo mas também não estou ideal estou normal e claro isso é decorrente também dos excessos de industrializados que eu comi porque tem vários alimentos que aumentam esses fatores inflamatórios e aumentam consequentemente o SHBG a estrona e o estradiol e reduz um pouco os outros mas enfim dentre os hormônios sexuais ou enfim de sobrevivência ainda falta eu comentar sobre o cortisol e sobre o SDEA que é o sulfato de DEA e para esse vídeo não ficar mais longo ainda eu vou fazer um outro vídeo sobre isso mas eu também vou fazer vídeos derivativos como dito para mostrar as evidências científicas que tem por trás que corroboram tudo isso que eu falei os níveis de testosterona e por que tal nível é o ideal por que a pessoa vai ter tal benefício ou vai evitar tal doença em tantos porcentos em tantas vezes por que o estradiol estrona é isso ou aquilo e as evidências mostrando também para você entender e ah Wesley mas a minha testosterona deu baixa o estradiol e a minha estrona deu alta eu estou com baixa libido estou com memória fraca estou com capacidade de raciocínio lenta estou com cansaço estou com sono ruim o que eu faço para melhorar eu vou fazer um vídeo específico sobre isso sobre realmente inclusive mostrando as evidências do que que melhora o quanto melhora mas uma das principais coisas para melhorar os níveis hormonais para regular seja aumentar a testosterona seja reduzir o estradiol e a estrona é você ter um estilo de vida no geral saudável principalmente com três pilares sono de qualidade dormir mais e dormir melhor nutrição seja pela alimentação pela suplementação adequando em níveis ideais todos os seus nutrientes e exercício físico se você fizer esses três pilares você em um mês já perceberá a diferença e claro se você repetir os exames também haverá a diferença e quanto aos fatores nutricionais outro fator hiperponderante como vocês já podem intervenir em algum vídeo eu estou péssimo nos níveis de vitamina C que é fundamental para a regulação hormonal de neurotransmissores e entre outros nutrientes que não estão em níveis ideais ainda como o selênio que é fundamental para os hormônios sexuais também enfim mas basicamente é isso que você possa ter esse conceito em mente e não só ter os valores aqui fixados e ah eu estou ideal não estou ideal mas realmente poder fazer o melhor possível porque claro quanto mais saudável você for melhor vai ser cada um desses marcadores beleza e é isso aí transforme sua vida transforme sua saúde viva mais viva melhor tamo junto se inscreva no canal a partir de mim para receber os próximos vídeos compartilhe esse vídeo com seus amigos seus familiares para que eles possam realmente ter esses conceitos em mente e saber se no geral precisam melhorar a testosterona total e livre diminuindo o SHBG e a estrona e o estradiol regulando eles na verdade e de forma totalmente natural saudável impactando não só nos hormônios mas em todos os outros fatores de saúde evitando ao máximo doenças aumentando a qualidade de vida vivendo não só mais com expectativa de vida maior como já está provado mas vivendo melhor também sem depender de ninguém sem sofrimento e tudo os outros benefícios basicamente é isso sucesso uma saúde e excelência para todos nós até o próximo vídeo falou Tchau 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 Tchau